Conversa com o meu povo A evangelização é uma mensagem que interpela toda a vida humana Quando nós falamos de evangelização É sinal de que a boa nova de Jesus Cristo Tem que entrar em todos os campos da nossa existência Ela tem que tomar em consideração Aquelas exigências que se fazem constantemente o evangelho e a vida A vida concreta, pessoal e social dos homens Não posso pensar que a boa nova de Jesus diz respeito somente ao período que eu estou dentro da igreja É necessário ter uma ligação profunda com a vida Por isso a evangelização tem uma mensagem explícita A respeito dos direitos e deveres de toda pessoa humana Consequências, se eu sou evangelizado e evangelizo O valor da vida humana Sobre a vida familiar Sem a qual o desabrochamento pessoal quase não é possível Sobre a vida comum na sociedade As normas de convivência social Sobre a vida internacional, a paz, a justiça e o desenvolvimento Uma mensagem vigorosa nos nossos dias Também a respeito de uma palavra que às vezes suscita muita polêmica Que é a palavra libertação O beato Papa Paulo VI Se deteve neste assunto de uma forma muito feliz E cheia de competência São conhecidos os termos Especialmente de bispos de todas as partes da terra Se dizia isso em 75 já Uma acentuação pastoral Que repercute a voz de milhões de filhos da igreja Povos comprometidos No esforço e na luta por superar Tudo o que condena essas pessoas A ficarem à margem da vida Quando eu reli a evangelho anunciante E vi essas coisas Fiquei pensando em 1975 Hoje já estamos em 2017 Querem ver as coisas a que se refere o Papa Paulo VI Carestias Doenças crônicas Doenças endêmicas Analfabetismo Pobreza Injustiça nas relações internacionais Especialmente no intercâmbio comercial Situação de neocolonialismo econômico e cultural Por vezes tão cruel Como o velho colonialismo político A igreja tem o dever De anunciar a libertação de milhões de seres humanos Sendo muitos destes seus filhos espirituais O dever de ajudar Uma tal libertação nos seus começos De dar testemunho em favor dela E fazer esforços para que chegue a ser total Isso não está distante da evangelização Quando nesses dias Nessa expressão Terrível Malfeita de um decreto Que mexe com a nossa Amazônia E aqui Uma parte do Pará E uma parte do Amapá Aqui na nossa barba Digamos assim E a presidência da república Faz dois decretos Que são vergonhosos Vergonhosos Ainda bem que a pressão De todos os lados Fez com que Os efeitos deste Também o segundo decreto Que é uma maquiagem do primeiro Tenho a certeza De que as autoridades Já devem estar arrependidas Da imprudência que tiveram E sobretudo Nós temos a coragem De perguntar Que interesses estavam atrás disso Com tantos problemas Que nós já temos Então quando o Papa fala Isso aqui é neocolonialismo Isso aqui é exploração Exploração especialmente Dos mais pobres E nós precisamos tomar consciência Da responsabilidade E de não entrarmos nisso aqui E nos manifestarmos Como temos feito Diante das autoridades De todos os níveis Entre evangelização e promoção humana Desenvolvimento Libertação A laços profundos Dado que A pessoa a ser evangelizada Não é um ser abstrato Mas um ser condicionado Pelos problemas sociais e econômicos Laços de ordem teológica Porque nunca se pode dissociar O plano da criação Do plano da redenção Porque abrange em todas as situações Concretas De injustiça Que tem que ser combatida E da justiça A ser restaurada Laços de ordem Eminentemente evangélica Porque trata-se Da ordem da caridade Quando nós falamos Contra a violência Quando nós falamos De medidas políticas Ou policiais Ou econômicas Não corresponde A dignidade das pessoas É porque nós sabemos Das consequências Que vem do evangelho Como se poderia Proclamar um mandamento novo Sem promover Na justiça e na paz O verdadeiro progresso humano E aí eu tomo a palavra De Paulo VI Nós próprios tivemos O cuidado de salientar isso Ao recordar Que é impossível aceitar Que a obra da evangelização Possa ou deva Negligenciar Os problemas graves Agitados sobre a maneira Hoje em dia Do que se refere A justiça A libertação Ao desenvolvimento E a paz no mundo Se isso acontecesse Seria ignorar A doutrina do evangelho Sobre amor ao próximo Que sofre Ou se encontra Em necessidade Pois bem Aquelas mesmas vozes Que com zelo Inteligência e coragem Tocaram nesse tema Tão importante Precisam entender Cada vez mais O sentido profundo Da libertação Tal como a igreja Anuncia Que vem de Jesus Cristo E ela deve a pregoar Não devemos esconder Entretanto Que muitos cristãos Generosos e sensíveis Diante dos problemas Dramáticos Que se apresentam Neste ponto Chamado libertação Ao quererem atuar O empenho da igreja No esforço de libertação Frequentemente Tem a tentação De reduzir A sua missão As dimensões De um projeto Simplesmente temporal Seus objetivos A uma visão Apenas humana A salvação De que ela é Mensageira e sacramento A um bem estar material A sua atividade A iniciativas De ordem política Ou social Esquecendo Todas as preocupações Espirituais E religiosas No entanto Se fosse assim A igreja perderia O seu próprio significado Sua mensagem Já não teria Originalidade própria Porque outras pessoas Podem fazer isso E ela poderia ser Manipulada Como muitas vezes foi Por ideologias E por partidos políticos A igreja não teria Autoridade para anunciar A libertação Como sendo da parte De Deus Foi por tudo isso Que o Papa reafirmou Paulo VI ainda Há quantos anos A necessidade De ser afirmada Claramente A finalidade Especificamente religiosa Da evangelização Esta última Perderia a sua razão De ser Se se apartasse Do eixo religioso Que a rege O reino de Deus Antes de toda E qualquer outra coisa No seu sentido Plenamente teológico E religioso É bom a gente Entender essas coisas Para nós não fazermos Confusão Porque Da evangelho Inunciando pra cá Quanta coisa Nós apanhamos Porque Infelizmente Houve Irmãos e irmãs Nossos Que se deixaram Envolver E talvez as pessoas Tenham feito Uma bela confusão Entre Projetos políticos E estes se revelaram Frágeis Porque pensavam Propor uma espécie De paraíso Aqui na terra O resultado Foi desastroso Qualquer sistema Político É bom que nós Tomemos consciência Disso Traz consigo Aí subjacente Um mistério doloroso Chamado Pecado E é só Jesus Cristo Com a libertação Do pecado E da maldade Com a salvação Que ele oferece Que pode purificar Todas essas coisas Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Hoje é dia 7 de setembro Dia da pátria Dia da independência Do Brasil Durante esta semana O Brasil inteiro Dedica as suas orações E muitas pessoas Também quiseram Dedicar dias de jejum Na intenção Da pátria brasileira Vivemos momentos Extremamente delicados Desafiadores Porque Pelo menos Do ponto de vista humano Ainda não apareceu Uma luz No fundo do túnel E veremos nos próximos meses Desafios imensos Até chegar O ano que vem Na eleição Sabe Deus O que vai acontecer Por este Brasil Afora Vivemos uma crise De lideranças Consistentes Confiáveis Que possam Apresentar alternativas Para o nosso país Temos a certeza De que o nosso povo Vai ser mais consciente No próximo processo eleitoral Justamente Porque autoridades Dos vários níveis Estão altamente Comprometidos Com a corrupção Com a maldade Uma verdadeira Uma verdadeira Destruição Reencontre o seu caminho Que nosso Senhor Nos conceda Exatamente a alegria De ver Uma pátria Mais digna Mais bonita Mais séria É o que nós pedimos A nosso Senhor Com toda a confiança Amanhã é dia 8 de setembro Dia da natividade De Nossa Senhora 8 de setembro Nove meses antes 8 de dezembro Imaculada a Conceição Como eu Comentava Há pouco tempo Neste programa Os dogmas marianos Um deles Nossa Senhora Foi concebida Sem o pecado Original Nossa Senhora Tem o seu nascimento Que é celebrado No 8 de setembro Não por certeza Absoluta Quanto a data Do seu nascimento Mas pela inauguração De uma igreja Que está ali Em Jerusalém Dedicada a Santa Maria Chamada Santa Maria Nova E hoje nós celebramos O nascimento Da Virgem Maria Ao celebrar Esse nascimento Da Virgem Maria Vem dentro do nosso coração O desejo De um respeito Profundo Pelo plano Que Deus tem A respeito De cada pessoa O que Deus quer De cada um De nós Trata-se Trata-se de fazer Trata-se de fazer Um discernimento Quais são os planos Os sonhos De Deus A respeito De cada um Deus não despreza Ninguém Ao contrário Valoriza a todos E ao valorizar A todas as pessoas Ele mostra O lugar Que essas pessoas Têm Na realização Do seu plano A Virgem Maria Filha de Joaquim E Ana A Virgem Maria Que deve ter nascido Em Nazaré Porque o anjo A encontrou Morando lá Algumas pessoas Colocam o nascimento De Maria Em outro lugar Mas não importa isso Não importa que ela nasceu Descobriu o chamado De Deus Quando tinha de 14 Para 15 anos Deu a sua resposta Em nosso nome Então é o aniversário Da Virgem Maria Que se celebra Amanhã Dia 8 de setembro Algumas pessoas Me fazem perguntas Sobre os títulos De Nossa Senhora Poucos dias Celebramos Santa Maria de Belém Que é a Padroeira Da nossa Catedral Da nossa Arquidiocese Santa Maria de Belém É o título De Nossa Senhora Mas aqui em Belém Nós temos A Catedral Santa Maria de Belém Que é a Padroeira da Arquidiocese Nós temos A Basílica de Nazaré Padroeira do Estado Maria Rainha da Amazônia Nossa Senhora de Nazaré A paróquia Que completa Neste ano 400 anos A primeira paróquia De toda a Amazônia Paróquia Nossa Senhora Da Graça Que é a titular Da nossa paróquia Da Catedral Da Sé Nossa Senhora Da Graça Depois Nossa Senhora Tem outro título Nossa Senhora Das Graças Penso que as coisas Estão ligadas A um detalhe Bem simples Quando você reza Nossa Senhora Da Graça Nossa Senhora Que acolhe plenamente A Graça de Deus Em sua vida Quando dizemos Nossa Senhora Das Graças Pensamos na missão De Nossa Senhora Por isso A imagem Nossa Senhora Das Graças Maria está Com as mãos Estendidas E saem aqueles raios Para dizer que Através dela Da sua oração Suplicante Ela é chamada De onipotência Suplicante Onipotência Do pedido Não onipotente Como Deus É claro Mas aquela Que reza Por nós E que Pode mediar Esse alcance Das graças Necessárias Para a nossa vida Mas hoje Celebramos Um outro título De Nossa Senhora Nossa Senhora Do Bom Remédio Hoje eu celebro A Santa Missa Final de uma Bela procissão Nossa Senhora Do Bom Remédio Aí no Jardim Satélite Conjunto Satélite Uma graça Impressionante Estarmos juntos É uma festa Sempre muito bonita Parabéns ao Padre José Luiz Parabéns ao Padre Everson A todo o povo Desta bonita paróquia É muito bom Nós estarmos juntos Com vocês hoje E aí vem Outra história Dos títulos Nossa Senhora Do Bom Remédio Alguns lugares Chamam Nossa Senhora Dos Remédios Tudo isso Nasce de acordo Com a devoção As expressões Que o povo Começou a utilizar Nossa Senhora Do Bom Remédio É porque ela Traz em suas mãos Aquele que é O Remédio A Medicina A Salvação A Graça Para todas Para todas as situações Humanas Que é nosso Senhor Jesus Cristo Seu Filho Que é o Verbo De Deus Encarnado No seu ventre Hoje Podemos pensar Nesses vários Títulos De Nossa Senhora Valorizá-los Viver com devoção O encontro Com o Senhor Que a própria Virgem Maria Possibilitou Com a sua resposta De oferecer-nos Por causa da ação Da graça No seu coração Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém E Espírito Santo